Item 22, processo 48.5161.48.2012.95 Recurso administrativo interposto pela SEB Distribuição e face do AI-1042 de 2013 da SFE que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização que verificou as causas e consequências das perturbações ocorridas nos dias 4 e 19 de outubro de 2012 envolvendo interrupções e descargas na área de atendimento do Distrito Federal. Diretor relator, doutor José Jirosa. A fiscalização foi realizada em 24 de outubro de 2012 pela SEB Distribuição e teve como objetivo verificar as causas e consequências das perturbações nos dias 4 e 19 de outubro de 2012 que acarretou interrupções de cargas na área de atendimento do Distrito Federal. A ocorrência de 4 de outubro de 2012 ocorreu pelo desligamento automático da LT 138 São Bairro, Brasília Norte provocado por curto-circuito monofásico sendo feita a tentativa de religamento manual sem sucesso. A ocorrência do dia 19 de outubro de 2012 teve início com o opimento da conexão do transformador de corrente associado ao disjuntor interligador de barra 345 da SE São Bairro, configurando condição de fase aberta sem curto-circuito. Foram registradas cinco constatações, seis não-conformidade e duas determinações, constando o relatório de fiscalização RF 5 e 2013 da SFE. A SFE acatou a justificativa e cancelou a não-conformidade nº 5, considerando cumpridas as determinações D1 e D2 e, em razão de terem sido confirmadas as demais irregularidades e considerada insatisfatória a justificativa, decidiu pela instauração de processo punitivo para as não-conformidades N1, N2, N3, N4 e N6, sendo emitido o alto de infração nº 1.042,13, que foi recebido pela distribuidora em 5 de dezembro de 2013, com aplicação de multa no valor de pouco mais de R$ 3.700.000,00, sendo as infrações enquadradas nos incisos 3, 14 e 15 do artigo 6, correspondente ao grupo 3 da resolução 63. A SFE distribuidora apresentou recursos administrativos solicitando a desconstituição do alto de infração em caso de não acolhimento do pedido anterior à redução do valor da penalidade e, em caso de não-reconsideração, seja o processo encaminhado à diretoria. Em janeiro de 2014, em juízo de reconsideração, a SFE alterou os enquadramentos das não-conformidades N3 e N6, reduzindo a multa para pouco mais de R$ 1.700.000,00. Em sorteio realizado em fevereiro de 2014, fui designado relator do processo. Em júlio de 2014, a SFE opinou pelo conhecimento e provimento parcial interposto pela SFE, manifestando favoriamente ao juiz de consideração da SFE no enquadramento das não-conformidades N3 e N6. Em 25 de agosto, recebi em reunião os representantes da distribuidora. É o relatório. A procuradoria que examinou esse recurso por meio do parecer 282 de 2014 e opinou que, pelo conhecimento parcial provimento, apenas para reenquadrar as não-conformidades N3 e N6 nos termos do juízo de reconsideração da SFE. O recurso merece ser conhecido por ser tempestivo. E, na sequência, apresenta-se a não-conformidade à manifestação da condicionária em seguida as justificativas para apenar a SFE de esvaziar na análise de detalhadas informações. E aí nós temos o que trata o caso de não-conformidade. A N1 foi a inadequada transferência de carga da SRE Águas Claras para a SRE Brasília Sul. A N2 foi o inadequado desempenho do SEP da SRE Brasília Norte. O N3 foi a mudança do centro de operação da SEP sem implantação da infraestrutura e atendimento necessária. A N4 foi o problema no sistema de comunicação de dados da SRE e no sistema de comunicação de voz. E a N6 foi o sucessivo atraso nas obras de interligação da SRE Samambaia, Brasília Norte e Embaixada Sul. A N1 decorreu, então, como eu disse, da inadequada transferência de cargas em que a SEP não avaliou previamente sua viabilidade. A SEP não observou o real carregamento da LT 138 Brasília Sul, Brasília Norte C3 acarretando sobrecarga superior ao ajuste de proteção e consequente desligamento das LT 138 Brasília Sul, Brasília Norte C1 e C2 e da LT 138 Samambaia Brasília Norte também por sobrecarga. A SEP manifestou-se de que a transferência foi realizada com avaliação nos seus terminais Águas Claras e Brasília Norte enquanto Furnas supervisionava os terminais de Brasília Sul alegando que em seu centro de operação primo pela agilidade em tempo real na retomada de carga e que a demora na recomposição da SRE Águas Claras ocorreu porque somente Furnas conseguia monitorar o carregamento da SRE Brasília Sul. A SFE analisou a justificativa apresentada concluindo que a SEP poderia ter verificado os carregamentos pela análise dos fluxos registrados na SRE Brasília Norte e na transformação da SRE Águas Claras. Assim, as minhas não foram acatadas, sendo mantidas a N1. Quanto a N2, foi proveniente do inadequado desempenho do SEP, que é o Sistema Especial de Proteção, na SRE Brasília Norte, durante perturbações, sendo o mesmo instalado para aliviar o carregamento das LT por meio de corte seletivo de carga. Entretanto, uma das lógicas não atuou, devido à descoordenação do seu tempo de atuação com as proteções do circuito de 138, que estavam com a junta de tempo mais rápido. E na perturbação de 4 e 10, por exemplo, as proteções do circuito de 138 do Brasil, a sua atuada em 2 segundos, estando na lógica do SEP ajustado para 3 segundos, ou seja, ela não ia abrir nunca. A SEP não contestou o inadequado desempenho, argumentando a falha ter sido de responsabilidade conjunto com outros agentes, inclusive a NS, alegando que o SEP foi concebido para outro tipo de ocorrência. E a SFE destacou que, no RAP citado pela SEP, o SEP foi recomendado para aliviar o carregamento das LTs em questão. Assim, os justificativos não foram acatados, sendo mantidos a N2. A N3 originou-se da mudança do centro de operações da SEP sem implantação da infraestrutura necessária de atendimento. O gerador de emergência e o videoall da sala de controle não estavam implantados, assim como os equipamentos do sistema de supervisão operando de forma provisória com lonas de proteção e a ausência do sistema de gravação de voz. A SEP informou que o gerador e o videoall estavam em teste e que as lonas serviam como proteção do ambiente, pois estavam sendo executadas obras civis nas salas próximas, alegando que na constatação não era apresentado nenhum ponto que demonstre a ausência ou deficiência do método prejudicial à operação, tendo a SFE considerado que os argumentos apresentados à SEP não foram consistentes e mantidos da ZN4. A SFE analisou o justificativo concluindo que a SEP buscou descaracterizar as constatações, mas se contradizendo em alguns pontos, por exemplo, ao reconhecer a existência de londos, mas informando que a servia para a proteção dos equipamentos e que a ausência do sistema de voz não prejudicava a operação do sistema. Considerou ser inadmissível a ausência do gerador, sendo imprescindível o serviço adequado. Essas alegações são inconsistentes com as boas práticas de operação e representam risco para o sistema, sendo portanto mantido a N3. Em juízo de reconsideração, a SFE considerou adequado alterar o enquadramento da conformidade do grupo 3 para o grupo 1, que passou a ser enquadrado em deixar de utilizar equipamentos, instalações e método operativo que garanta a prestação de serviço adequado. Também, ao meu ver, parece mais adequado. A N4 decorreu de problemas que ocorreram no sistema de comunicação de dados, na SEB e no sistema de comunicação de voz, decorrendo de falha operacional nos serviços auxiliares do centro de operação do sistema COS, pois, apesar de existir dois equipamentos no-breaks, não existia redundância de alimentação para um dos switches de comunicação. E a SEB não contestou a N4, apenas apresentou detalhes sobre o motivo de levar a perda do sistema de supervisão no dia 4, e não apresentou o justificativo em relação ao problema de comunicação de voz, ocorrido em 19 de 10. Também alegou que, na constatação, não foi apresentado nenhum ponto que demonstra ausência ou deficiência do método prejudicial à operação. E a SEB considerou que a SEB não apresentou argumentos consistentes, mantendo a N4. Quanto à N6, que foi decorrente sucessiva, atrás das obras de interligação da SE, Samambaia, Brasília Norte e Embaixada Sul, com consequentes prejuízos no atendimento da demanda da SEB. E ela alegou a divergência entre o exposto da constatação e o enquadramento na conformidade, solicitando alteração do enquadramento. Em resposta, a SEB informou que, no relatório de fiscalização, retratou os prejuízos causados pelo atraso das obras, mesmo tendo sido feitas várias recomendações e alertas do ONS à SEB, visando a antecipação das mesmas. A previsão inicial da SEB era de que as obras ficariam prontas em janeiro e outubro de 2006, tendo sido postergadas para março de 2013. Destacamos que, no relatório de fiscalização, já havia sido informado que o impacto das ocorrências foi agravado pelo atraso da entrada e operação das obras de conclusão do anel de 138 da área de Brasília, que disponibilizaria novas alternativas para o suprimento das cargas prioritárias e, com consequência, redução do carregamento dos transformadores e das linhas de transmissão, além de maior confiabilidade operativa. A SEB é considerado adequado alterar também o enquadramento da não conformidade N6 do Grupo 3 para o Grupo 2, que passou a ser de proceder a execução de obras em desconformidade com o projeto aprovado e com os prazos estabelecidos. Concordamos com o posicionamento da SEB para as não conformidades apenadas e com a alteração no enquadramento das não conformidades N3 e N6. Apresentamos as não conformidades apenadas e as dosimetrias utilizadas nos valores das penalidades, considerando a autofração no juízo de consideração da SEB e na minha proposta de voto. Então, aqui tem como estava o autoinflação original, depois do juízo de consideração em que ela fez as alterações, principalmente em relação a N4 e também a N6, e eu acompanhei o que a SFE fez em sua análise de reconsideração. Eu destaco que foram realizadas as ações de fiscalização pela SFE também nos demais agentes envolvidos nessa ocorrência do dia 4 e 19 do 10. No NS, com o objetivo de verificar seu desempenho nas perdações do dia 4 e 19, e de tal ação fiscalizadora, foi lavrado no autoinflação nº 25, que se encontra na diretoria sobre minha relatoria. Em breve trarei para análise do colegiado. E em Furnas, atualmente em fase de instrução na área diante do exposto e do consta do processo em tela, voto por conhecer e dar provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela SEB em fase ao autoinflação nº 1.042, e reduzir a penalidade de multa para R$ 1.798.8949, de acordo com o juiz de reconsideração da SFE, falta acrescentar isso aí, valores que deverá ser recolhidos em conformidade com a legislação vigente. É o voto. Em discussão. Em votação. Com o relator. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Procâmica de Turim decidiu por conhecer e dar provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela SEB Distribuição, nos termos do juiz de reconsideração exercido pela SFE, sentido de reduzir a penalidade de multa para o valor de R$ 1.790.889, valores que deverá ser recolhidos em conformidade com a legislação vigente. Próximo item.